Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre Mundo de Alianças. É um evento onde a sua aliança vai escolher e participar do KVK que ela quiser. A gente vai ver todas as informações aqui desse evento, que provavelmente vem pra substituir o KVK que a gente tem atualmente da temporada de Conquista, tá? É só da temporada de Conquista. Mas antes de a gente começar, eu quero que você já diga aí nos comentários, né? Se você assistiu esse vídeo, assista o vídeo, vá comentando. O que é que você achou? Me dá aí sua opinião, eu quero ver o seu feedback, quero ver o que vocês acharam, o que é que vocês pensam que isso vai causar para o futuro do Rise of Kingdoms. Então, deixa aí nos comentários e não se esquece de já deixar o seu like, hein? Deixe o seu like porque demorou bastante para me achar o reino que estava com esse aviso aqui de KVK. Então, bora lá para o vídeo, galera. Seguinte, pessoal. Aqui a gente já começa com um textinho falando que todas as alianças selecionarão histórias de temporada de Conquista Independentes para que os membros do reino possam lutar em diferentes reinos perdidos. A gente vai, clica em regras e vamos dar uma lida aqui nas regras do reino. A gente começa com as regras de registro, tá? Onde o líder da aliança detém o poder de escolher uma história e se registrar no início desse evento. O que irá inscrever todos os membros da aliança para essa história, tá? Então, o que é que acontece? O reino, o líder da aliança, ele vai poder escolher se ele quer o Marcha das Eras, se ele quer o Conquista dos Oito, se ele quer o Inheróico. E cada aliança do reino, cada líder vai poder fazer essa escolha. O líder deve ter nível 25 da prefeitura e a aliança deve ter no mínimo 10 membros para se registrar para uma história. O líder pode desistir e registrar-se novamente para outra história durante a fase de registro. Mas não pode fazer isso quando a fase de registro terminar. Então, você tem que fazer tudo aqui durante a fase de registro. Você pode desistir e registrar em outro KVK? Sim, mas durante ainda a fase de registro. Não pode deixar terminar para tentar fazer depois, porque não vai ser igual esses KVK de temporada de conquista. Não vai ficar vindo. Se você perdeu o tempo de registro e outra aliança do seu reino se registrou, você vai ter que esperar essa outra aliança do reino acabar o KVK dela para poder fazer o registro novamente. Então, é muito tempo. Não perca o registro, senão você vai ficar sem KVK durante muito tempo. Durante a fase de registro, ingressar em uma nova aliança registrará automaticamente os governadores na história a qual a aliança foi combinada. E sair da aliança automaticamente cancelará seu registro na história. Os governadores não poderão se registrar para uma história se não estiverem em uma aliança no final da fase de registro. Então, quando a fase de registro estiver chegando ao fim, não saia da aliança. Permaneça nela até terminar, porque você pode ficar sem KVK. Então, não saia da sua aliança durante a fase de registro. Aqui, a gente sai das regras de registro e entra na fase de registro, onde nós temos dois avisos. Primeiro, os reinos terão uma fase de registro na temporada de conquista em que poderão manifestar interesse durante o período do evento. Segundo, se uma aliança tentar realizar o registro para a fase, mas não obtiver sucesso, deverá esperar até que todas as outras alianças no reino tenham terminado seus eventos de reino perdido para que possam se registrar nos eventos subsequentes. É aquilo que eu falei para vocês. Se você perdeu o registro, se deu errado por algum motivo e sua aliança não se registrou, mas outra aliança do reino se registrou em algum reino perdido, você vai ter que esperar ela terminar o reino perdido. E só aí você vai poder fazer o registro novamente. Detalhe, você vai ter que esperar vir o anúncio de novo para o registro. Então, não seria os 50 dias de KVK, seria os 50 dias mais a preparação para o próximo KVK. Então, seria muito tempo sem KVK, muito mesmo. Aqui, a gente vai para os modos de combinação. Modo normal. Se você selecionar a mesma história do rei, ou seja, o rei do seu reino, líder de uma aliança que está dominando o Ziggurá, se você selecionar a mesma história do que ele, certamente você vai ser colocado no mesmo reino perdido. Modo aleatório. Mesmo que você selecione a mesma história do rei, ainda poderá ser colocado em reinos perdidos diferentes. Então, você pode tanto selecionar o modo normal, como também você pode ir para o modo aleatório. E aí a gente tem o terceiro ponto. Independentemente do modo de combinação selecionado pelo líder da aliança, todos os governadores que vêm do mesmo reino e são combinados com o mesmo reino perdido, certamente serão alocados na mesma facção, ou no mesmo acampamento. Não sei como eles vão chamar ali. Eles chamaram de facção aqui, mas ok. Isso seria. No modo aleatório, talvez pode ocorrer que uma aliança do seu reino caia com outra aliança do seu reino. E aí vocês não vão necessariamente se tornar inimigos. O sistema do jogo vai colocar todos os governadores do mesmo reino no mesmo local, na mesma facção, como eles chamaram aqui. Passando para o lado, a gente tem o gerenciamento da aliança. Primeiro ponto. Os governadores não podem se juntar a uma aliança que foi combinada com um reino perdido diferente. No entanto, aqueles em seu reino natal ainda podem se juntar a alianças que ainda não tenham se registrado para uma história. Essa parte aqui eu fiquei sem entender bem. Por exemplo, mesmo após o registro, os jogadores não vão poder se juntar a outras alianças. Eu fiquei sem entender isso. Mas, de um certo modo, não vai atrapalhar muito. O que poderia atrapalhar seria fazer a Arca de Osiris nas alianças farms, por exemplo. E aí eu fiquei sem entender. A gente não vai poder, por exemplo, ir para outra aliança depois do registro ser feito ou depois de estar combinado o reino perdido ou coisa do tipo. Essa parte eu fiquei sem entender. Parte 2. Os governadores que já embarcaram em um evento do reino perdido não podem se juntar a uma aliança que esteja envolvida no processo de registro ou combinação. Essa parte aqui, ok. Essa parte aqui, tudo bem. Está durante o processo de registro, está durante o processo de combinação. Faz sentido. Não podem se juntar. Mas o que eu não entendi foi essa primeira parte. Porque ele fala aqui de uma forma genérica. Não fala de um momento específico como essa segunda parte. A segunda parte fala que é somente durante o registro ou combinação. Momentos específicos. Os governadores que estão encontrando uma combinação para o reino perdido não podem criar alianças ou transferir a liderança. Você pode ver o reino perdido ao qual você foi combinado na página de eventos do mundo de alianças ou na página visão geral do reino. E aí a gente vai partir agora aqui para outras, né? Mas eu acho que é mais do mesmo. Assim que o processo de combinação for concluído, os governadores não poderão mais se juntar a uma aliança. que a gente já viu. Aqui eles dão um aviso. Os governadores devem estar cientes do potencial de eventos da aliança entrarem em conflito com os registros de histórias. E devem planejar estrategicamente a Arca de Osiris, a Liga de Osiris e outros eventos. Porque durante o período de registro, a gente não vai poder entrar em outras alianças. Durante o período do evento, os membros da aliança que concluíram com sucesso o processo de combinação só poderão participar de eventos KvK com outros governadores também combinados com o mesmo reino perdido. Além disso, as classificações de acampamento serão exibidas em vez de as classificações do reino durante a véspera do cruzado. Véspera da cruzada. Ok. Faz sentido, né? Não é mais o reino que vai estar lutando. São a aliança, né? A aliança que vai estar lutando. Capacidade da coalizão. O limite superior de uma coalizão de membros da aliança será expandido, aumentando gradualmente de 5 para 20 durante... Meu Deus, o que é isso, cara? Quanta aliança em uma coalizão, velho. Realmente, essa parte aqui... Olha... Muita aliança em uma só coalizão. Meu Deus. Temporadas subsequentes. Após o término da fase de registro, a temporada de conquista subsequente retornará ao sistema de registro do reino. Se ainda houver alianças dentro de um reino que foram combinadas com sucesso a um evento de reino perdido que ainda está em andamento. Então, a próxima rodada de temporada de conquista só pode começar quando todas as alianças nesse reino terminarem sua atual temporada de conquista e retornarem para o seu reino natal. Então, isso vai exigir uma organização bem grande entre as alianças do reino. Não pode haver confusão. Apesar de que eu acredito que vai haver confusão. Algumas vão querer entrar em um tempo diferente. do reino perdido do que outras. E isso não pode acontecer. Porque se acontecer, a outra vai ficar sem KFK durante, acho que quase dois meses. Tá ligado? Então, possa ser que haja algum conflito. Pessoal, essas foram as novidades. Eu não tenho ainda uma opinião extremamente formada quanto todo esse sistema. A gente realmente precisa ver na prática como que vai ser isso. Porque na teoria, a gente pode achar uma coisa. Na prática, é totalmente diferente. Mas, desde já, eu queria pedir que vocês deixassem aí nos comentários o feedback de vocês, a opinião de vocês sobre esse evento. Eu fui comentando em algumas partes, né? E, basicamente, esses são os meus pensamentos nas partes que eu fui comentando. É o que eu penso atualmente sobre toda essa questão. E aí, muita gente vai me perguntar, Gander, que isso vai ser ruim? Isso vai ser bom? Eu não tenho como dizer isso agora. porque eu preciso testar, por exemplo, o Macho das Eras. O Macho das Eras, eu precisei testar para saber que eu não gostei. Eu, particularmente, Gandhark, não gostei do Macho das Eras. Não gostei da dinâmica do KVK. Então, eu preciso testar para ver se eu vou gostar ou não. Isso é uma coisa de teste, de prática. Sem testar, eu não consigo dizer se vai ser bom ou não para mim, né? Então, isso é algo que eu vou precisar trazer em vídeos futuros e não nesse agora. Esse agora foi para apresentar para vocês todas as informações, porque até agora vocês estavam me perguntando e não tinham informações sobre isso. Então, está aí o vídeo. Deixe as suas conclusões nos comentários, beleza? Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho